Será que tem alguém aí, alguém pra me ajudar? Algum especialista, perito no assunto, assunto de amar Eu quero escutar de alguém, depois do amor o que é que vem Se eu der espaço sem me ausentar, eu te causo sintoma Se eu abrir um precedente pra saudade, será que funciona? Eu te amarro meio solto, te amo muito, te amo pouco Tô numa mistura de lúcido e louco É o melhor do meu pior dose que me deixa Meio são, meio de fogo Eu te amarro meio solto, te amo muito, te amo pouco Tô numa mistura de lúcido e louco É o melhor do meu pior dose que me deixa Meio são, meio de fogo Será que tem alguém aí, alguém pra me ajudar? Algum especialista, perito no assunto, assunto de amar Eu quero escutar de alguém, depois do amor o que é que vem Se eu der espaço sem me ausentar, eu te causo sintoma Se eu abrir um precedente pra saudade, será que funciona? Eu te amarro meio solto, te amo muito, te amo pouco Tô numa mistura de lúcido e louco É o melhor do meu pior dose que me deixa Meio são, meio de fogo Eu te amarro meio solto, te amo muito, te amo pouco Tô numa mistura de lúcido e louco É o melhor do meu pior dose que me deixa Meio são, meio de fogo 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 É o melhor do meu pior Meio céu, meio de fogo Será que tem alguém aí?